24 de abril é celebrado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. No Brasil, a comunidade surda está estimada em 10 milhões de pessoas e em Indaiatuba temos aproximadamente 3 mil munícipes com algum tipo de deficiência auditiva. Pensando na inclusão e para oferecer um melhor atendimento público a estas pessoas, a Prefeitura de Indaiatuba já qualificou quase mil intérpretes de Libras. Desde 2009, o curso de Libras é oferecido gratuitamente para os funcionários públicos e em 2014, as vagas foram estendidas para a participação da sociedade civil. Devido à crescente demanda para capacitação em Libras, a Prefeitura este ano dobrou o número de vagas ofertadas, abriu uma nova turma para o período noturno e pela primeira vez, o curso terá um módulo exclusivo de Libras e Português para surdos.